Comigo, Händel Cecílio. Händel, muito obrigado, antes de mais nada, pela gentileza de vir até a Universo TV. O título da sua tese é A arte organística nos mosteiros beneditinos do Brasil colonial e imperial. Seus órgãos, organistas e organeiros. O que você estudou exatamente na sua pesquisa de doutorado, Händel? Bom, o meu grande objetivo nessa pesquisa era comprovar a tradição organística no Brasil. Muitos organistas e até pesquisadores afirmam que o Brasil não teve essa tradição. E para mim isso incomodou muito, porque é um país que teve sua formação católica, onde o Conselho de Trento afirmava, ou impôs o órgão como instrumento unicamente litúrgico, não tivesse trazido para cá órgãos. E através das pesquisas, pode ser comprovado que realmente teve, desde seu início, na realidade, e eu escolhi os beneditinos por ser a ordem que até hoje mantém seus órgãos como único instrumento, mesmo depois do Conselho Vaticano II, que abriu para um leque de possibilidade de uso de instrumentos na igreja, e também usa o canto gregoriano. Então, seria das ordens eclesiásticas atuais no Brasil a que mais exemplifica, e que teria também muita fonte documental para comprovar essa minha hipótese. Rendel, para chegar à tradição no Brasil, eu queria começar falando do instrumento, antes de mais nada, porque impressiona logo no começo da sua tese, quando você nos conta a origem do instrumento, quão antigo é esse instrumento. Ele surge, na verdade, antes de Cristo, antes da Era Cristã, é isso? 246 a.C. foi inventado pelo engenheiro Katzebius, de Alexandria, era um instrumento pneumático, aliás hidráulico, que depois passou a pneumático, e daí, então, ele teve diversos usos, tanto em festas, quanto, posteriormente, dentro da igreja. A princípio, dentro da igreja, ele teve uma resistência por causa do Império Romano, que usava esses órgãos tanto para festas seculares, quanto também nas grandes arenas, para gerar um som muito forte, para tapar ou encobrir o, digamos, barulho dos cristãos sendo devorados pelas férias. Então, isso criou uma resistência muito grande à igreja. Só para a gente entender, você disse que ele começa como um instrumento pneumático e depois hidráulico. Primeiro hidráulico, depois pneumático. Só para a gente entender como funcionava exatamente. O hidráulico, ele tem as mesmas alavancas dos foles, só que ele usa pistões que geram pressão e a volta dessas alavancas era feita de um reservatório de água e a pressão atmosférica que faz isso voltar. Depois, o pneumático tira essa parte hidráulica e, então, você tem as alavancas, tem o fole e o que faz voltar é a gravidade. É tanto que costuma esses foles ter um peso para poder fazer voltar. Então, você levanta, enche e eles vão voltando devagar, gerando o ar para um reservatório. E hoje, o órgão, do ponto de vista da mecânica, ele acontece qual? A base é exatamente o de Katsébios. O que houve foi um, não um desenvolvimento, mas uma ampliação desse instrumento com recursos modernos, mas a base realmente é a mesma. Houve a ampliação do teclado, que antes eram só sete notas, e depois, então, teve acréscimo de registros e acréscimo também de manuais, até se tornar esse grande órgão que nós temos hoje. Manuais, ele ficava como que pendurado no instrumentista, é isso? A princípio, sim. Os primeiros órgãos depois desse hidráulico eram os chamados portativos. Tinha uma correia ou uma cinta, você segurava, batia o fôlego com a mão e tocava com a direita. O que lembraria hoje um pouco, talvez, a sanfona? A sanfona é um órgão, na realidade. É um harmônio, porque é um instrumento de palhetas, onde você toca o fôlego ao mesmo tempo que você toca o teclado e o baixo, que seria a pedaleira, está aqui naqueles botões laterais. Depois, posteriormente, esse órgão, à medida que o canto, o desenvolvimento do instrumento está muito ligado ao repertório eclesiásticos. Então, foi aumentando esse repertório, o estilo, e então foram necessários instrumentos maiores. E aí veio o positivo, que ficava em cima de uma mesa, ou com o pé que ficava no chão, e ele já tinha uma extensão de teclado maior para atender o próprio canto. Queria voltar um pouquinho, você, logo no início, destacou o papel que o órgão tinha, a posição dele na igreja. Isso logo no começo da igreja católica, então? A igreja cristã, a princípio, depois que teve essa católica, e ele entrou por volta do ano do sétimo século, 660, que nós temos o primeiro registro. Na história do órgão, tanto mundial quanto brasileiro, a gente tem esses espaços, esses gaps, que ainda, inclusive, alguns precisam ser estudados. Então, o que a gente tem, o primeiro registro é esse, depois do século IX, e a partir, então, do século XII, que começa, realmente, a ter o maior uso dentro das igrejas e se construir esses órgãos positivos, né? Pois é, para a gente entender, ele é adotado como instrumento litúrgico. O que quer dizer isso, exatamente, na tradição cristã? Ele foi colocado como instrumento, realmente, oficialmente litúrgico no Conselho do Trento, que foi no século XVI. Mas, antes, ele teve esse processo de adoção. Na realidade, é regulamentado um processo que veio acontecendo. Então, experimentou-se, colocou dentro da igreja, começou isso a funcionar. E aí, então, ele começa a ser adotado, ampliado e usado em vários outros lugares. É isso. A gente tem um trechinho, a gente está olhando, com você tocando, não é isso? Sim. Para que a gente possa, justamente, exemplificar o que a gente está falando. Aí, você está acompanhando de um grupo de sopa, é isso? Isso. Onde é exatamente isso? Isso é na Igreja Batista da Renascença, em Belo Horizonte. Isso é um cesteto de metais, na verdade, só trompetes, da UFMG. E essa composição, inclusive, é minha. Eu fiz ela em homenagem à família imperial brasileira. E a gente vai ter imagem de você tocando, você está aqui no canto direto. Sim, eu estou no órgão. É no que a gente chama consola do órgão, consola do órgão. Consola é o, enfim... O painel de controle, onde estão os manuais, a pedaleira. Está ali. Pois é, quando a gente fala em órgão, em órgão de tubo, a gente imagina aqueles grandes tubos que saem do instrumento. E ali a gente não vê isso. Explica para a gente qual é a diferença. Esse é um órgão chamado digital eletrônico. Ele imita o órgão de tubos. Claro que nunca vai imitar perfeitamente. Ele se aproxima, mas nunca vai... Porque o instrumento acústico realmente é o instrumento. Agora, tem muitos organistas, inclusive, que não aceitam ele como instrumento. E não tocam, não fazem conserto, mesmo se a igreja estiver digital, não toca. Eu, particularmente, eu prefiro que a igreja tenha um instrumento mesmo que digital, que esteja usando um órgão, ou fazer mesmo conserto num lugar que só tenha um digital, do que não tem nada, não fazer nada. Handel, falamos da tradição do instrumento em si, mas queria falar agora dessa tradição, da chegada do órgão ao Brasil. Você traz registros muito longínquos, na verdade, o órgão chegando ao Brasil junto com o Brasil. Sim. Como que acontece isso? O que você descobriu e o que a gente consegue ver na história do Brasil e o órgão nesses momentos? Sim, esse é um dos pontos também que eu queria comprovar ou não comprovar. Porque junto com o Cabral vieram oito frades franciscanos e um organista. E, através das crônicas, que são diversas, crônicas de época, realmente afirma que foi trazido um órgão. Agora, a grande incógnita era se ele foi tocado nas duas missas que tiveram no Brasil, as primeiras missas no Brasil ou não. E muitos historiadores e organistas afirmavam que tinha sido tocado. Só que eu não achei algum documento. Inclusive, é muito estranho, porque aqui só fala das missas que foram celebradas. Logo depois que esse quadro saiu daqui, no primeiro ponto, já fala dos órgãos sendo usados. E, inclusive, uma historiadora chegou a afirmar que até a própria carta de Caminha falava, afirmava que o órgão tinha sido usado. E ele não toca em ponto nenhum sobre isso. Só relata as missas sem tocar no assunto. Então, esse é um ponto que eu confirmei que, até que se ache algum documento, ele não foi usado. E aí, existe esse tal gap da própria colonização do Brasil, que só a partir de 1549, quando fundou Salvador e depois que fundou a primeira Sé no Brasil, que sim, a gente começa a ter os registros de órgãos realmente vindo do primeiro bispo pedindo mais órgãos. E o bispo, ele chegou em 1551 e faz uma carta em 1552 pedindo ao rei que mande órgãos, que envie órgãos. Mas, pelo teor da carta, dá a entender que já haviam órgãos no Brasil, que ele fala que os índios são mais interessados em órgãos e relógios do que em pregações. O que é um indício muito forte. Que já tinha esse instrumento antes. Então, só para a gente ter uma percepção cronológica, não há comprovação da existência do órgão na chegada de Pedro Alves Cabral ao Brasil, nesse primeiro momento, em 1500. A gente atravessa a primeira metade de século também, sem registro. Mas, logo na fundação de Salvador, já há, documentalmente, uma demonstração da existência do órgão. Sim. Toda a minha tese, uma das coisas que eu procurei, é ir a fundo na documentação. Só afirmar dentro de fontes primárias. E por isso que eu até me armei de técnicas ou de recursos, como a paleografia, a diplomática, que é estudo de documentos. A paleografia é estudo da leitura, porque quanto mais você se afasta do século XX, mais difícil fica a leitura. A leitura do século XVI é terrível. Então, para poder eu mesmo ler esses próprios documentos e daí sim tirar as informações necessárias e poder comprovar tudo, inclusive, em toda a minha tese, eu fiz o recorte do documento com a transcrição literal abaixo e depois o comentário. Para tudo estar exatamente bem fundamentado e não afirmar nada, simplesmente por fonte secundária ou suposição, como costuma acontecer. Que documentos são esses e onde eles estão? Onde você teve acesso a eles? Parte no Brasil, parte em Portugal. Por isso que eu fiz o chamado sanduíche, onde eu passei um ano na Universidade de Coimbra, onde lá, inclusive, estudei a paleografia com a professora que terminou se tornando a minha orientadora lá, que é a doutora Morujon. Aqui no Brasil foi a doutora Helena Yanke, da Universidade da Unicamp. E, então, Portugal sempre, quando produzia um documento eclesiástico ou secular, ele fazia cópias. Então, geralmente, deveria ter uma cópia aqui e outra ser enviada a Portugal e vice-versa. Então, o que eu não achava aqui, até pela dificuldade tanto geográfica ou de tentar localizar esse documento, que foi um dos grandes problemas aqui da minha pesquisa no Brasil. E muita coisa aqui foi jogada fora ou está se perdendo. Eu cheguei a abrir livros que a traça ruiu ele praticamente todo. Virou uma renda e que você não pode nem mais abrir. Ou seja, a informação que foi se perdida. Em Portugal, tivemos a sorte de, em 1834, quando foram fechadas as ordens eclesiásticas, toda a documentação foi levada para arquivos distritais. Mesmo assim, se perdeu coisas. Mas lá eu tive a oportunidade de encontrar mais coisas, inclusive na Torre do Tombo, que a gente fala que é um buraco sem fundo. A gente não sabe, não se pesquisou ou não se tem ideia do que pode ainda se encontrar lá. E lá eu encontrei muita, mas muita informação sobre o Brasil. Inclusive, o trabalho já para pós-doutorado, que é sobre as catedrais brasileiras, eu já tenho uma grande parte dessa documentação trazida desses arquivos. Eu imagino que o seu trabalho como historiador, como pesquisador sobre os documentos, numa infinidade de documentos como a na Torre do Tombo, deve ser um trabalho exaustivo também do ponto de vista físico. Porque ao buscar o registro de órgãos, não há uma documentação específica sobre questões musicais ou de instrumento. Você teve que ler os documentos relativos à existência do Brasil e as relações da igreja com o Brasil, para ali, acho que usando esse termo, caçar detalhes que indicassem para o que você procurava, é isso? Exatamente. É um trabalho exaustivo, mas assim, eu sou um pouco compulsivo por isso. Então, a gente pega lá na Torre do Tombo livros desse tamanho, dessa largura, e com letra, inclusive, de difícil leitura, e você tem de passar um por um. Com o tempo, você desenvolve algumas técnicas, quase como um scanner. Então, assim, por exemplo, eu vou lendo, quando tem a palavra órgão, aí já para a leitura ali, aí eu tento descobrir o que é que é. Ou então, às vezes, está referindo à catedral, ou então alguma igreja do Brasil, então eu já tenho de ler com mais cuidado, mas realmente exaustivo. A gente pega lá desde praticamente 9 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde, tentando aproveitar o máximo do tempo para tentar descobrir as coisas nessa documentação. Renda, bom, mas o órgão chega a Salvador, ali ele era tocado, eu imagino, por um religioso sempre. Havia alguma restrição para pessoas leigas tocarem? Tinha alguma direção para que apenas os religiosos, os membros do clero, pudessem tocar ou não? O próprio Conselho de Trento afirma que a participação sempre era do clero. Então, essa abertura foi muito posterior. Então, inclusive, o primeiro cargo oficial de organista, que eu coloquei como a princípio, ou nesse momento, pelo menos, o ponto inicial da arte organística no Brasil, foi o Pedro da Fonseca, que era um padre, que ocupou o primeiro posto de organista na primeira Sé Catedral do Brasil. Que também não se tinha informação, ninguém sabia quem era esse Pedro da Fonseca. E eu, nessa compulsão de tentar descobrir quem é quem, no próprio arquivo da Universidade de Coimbra, eu fui atrás da lista, porque toda a formação era feita na Universidade de Coimbra. E, então, fui atrás da lista dos alunos dessa época. E, aí, então, achei quando ele estudou e a origem dele, que era de Lisboa. Então, está tudo lá documentado. Então, pude acrescentar essa informação. Quem foi esse primeiro organista brasileiro? E, a partir desse primeiro momento, em que há registro, de fato, da presença e da execução do órgão no Brasil, a partir dali, isso se difunde ou ele vai também acontecendo em períodos com gaps, como anteriormente? Sim, ele tem esse caminho também, onde a gente já tem muitos espaços. E eu tentei dar uma ideia geral para depois, talvez, pesquisar isso mais detalhadamente. Por exemplo, até o século XVI, eram usados aqui no Brasil somente esses órgãos pequenos. E todo mundo procurava a ideia de órgãos grandes. Inclusive, uma dessas historiadoras fala que a primeira sé catedral do Brasil, o rei de Portugal, mandou um órgão igual da catedral de Évora, que é um instrumento de 15 metros de altura por uns 10 de largura, e que presenteou a primeira sé com esse instrumento. O detalhe é que essa primeira sé era uma capela de palha e de taipa. Então, nunca caberia um instrumento desse porte. E todo o documento que eu achei até século XVI, principalmente final do XVI e início do... Desculpa, XVII. Aliás, é até o XVII, na realidade, que eram os órgãos pequenos. Toda documentação de final de XVII e início de XVIII reclama que os órgãos eram pequenos para as atuais, ou do final do XVII, o porte das igrejas que já eram maiores. Não eram mais capelas, pelo menos as catedrais ou as igrejas de convento. Então, eles pedem... Então, a partir do XVIII, começam a vir órgãos de maior porte para o Brasil. Que aí tem os primeiros registros em Salvador, principalmente agora na Sé, então, de Salvador, que o rei mandou um grande órgão para essa catedral. Ele foi instalado. E, questão de 14 anos depois, ele deu defeito. E aí que veio um outro ponto que eu queria comprovar, que era quando começaram a ser construídos os órgãos do Brasil. Todo mundo afirmava que era Agostinho Rodrigues Leite, um organeiro pernambucano. E eu achei um documento que, quando precisou esse conserto, o rei resolveu mandar um organeiro, que é quem conserta ou constrói órgãos, para o Brasil, para consertar esse órgão, e sair pelo Brasil consertando os órgãos e ensinando a arte da organaria. Então, aí que realmente começaram os brasileiros a aprender e a construir órgãos no Brasil. E, possivelmente, pode ser que esse Agostinho Rodrigues Leite tenha estudado com ele ou com o discípulo dele. E que ano que é esse? Desculpa. Isso é primeira metade do século XVIII. Acho que foi 1740, 34 ou 40. Mas isso ainda está dentro, o ensino permitido somente ao clero, ou isso já tinha se estendido? Ainda, somente o clero. Quando o que os membros de fora, as pessoas de fora da igreja passam a aprender? Dá para fazer uma estimativa com a segurança histórica disso? Vez final, segunda metade do XVIII, já temos isso. Pela necessidade, pela falta de organistas no Brasil. Temos de lembrar que a distância, na época, era grande. Hoje, você chega do outro lado em nove horas. Na época, eram um mês, até três meses. Então, essas coisas demoravam. E a distância interna também era difícil. Para ter uma ideia, do Rio de Janeiro para a Diamantina, uma viagem levava seis meses. E só era possível ser feito em época de estiagem, que na chuva não podia atravessar os rios. Ou seja, tudo era muito mais difícil. E o órgão ia desmontado? Ia desmontado. E chegava aqui, tinha que alguém que soubesse montar o órgão. Exatamente. E era mandado um organeiro junto para montar. E por essa dificuldade, Ouro Preto se tornou um centro organístico em Minas Gerais, na realidade, de construção de órgãos nessa época. Então, Diamantina teve um padre que construiu o órgão para a matriz e para a Ordem Terceira do Carmo. Surgiu um outro em Itabira. Ouro Preto tem registros de alguns, mas não se sabe se eles eram realmente de lá. Então, porque para se transportar, isso ficaria caríssimo. A vida em Ouro Preto, mesmo sendo considerada Nova York da época, havia muito dinheiro, mas tudo era muito caro. Então, ficaria muito difícil esse transporte, por questões geográficas, e se tornaria muito caro, realmente, transportar o instrumento. Aí começaram a construir no próprio local. Randall, eu vou te pedir para falar um pouco da tradição dentro da Ordem dos Beneditinos, mas para que as pessoas que não conhecem exatamente o órgão possam ter uma clareza maior e até uma curiosidade, imagino, que surja. A primeira associação que a gente faz é com o piano. Eu queria, para que as pessoas possam entender a distinção do piano. Piano, a gente sabe, enfim, é um teclado só, me corrija se eu estiver errado, 88 teclas, 7 oitavas de uma terça, se não me engano. 7 oitavas de uma terça. Com esse desenvolvimento, a princípio, eram 7 notas, e isso foi se ampliando. E, então, se definiu, estabeleceu como sendo 5 oitavas. Existem alguns exageros de órgão, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem 7 oitavas e 7 manuais, que, na realidade, não há necessidade disso tudo. Mas, a princípio, o órgão deve ter dois manuais. Um manual que é considerado o principal mais forte e um secundário mais fraco, ou mais suave, digamos assim. Os outros manuais têm para solo ou mesmo pode ser usado também como registro. Então, cada um tem uma função diferente. A gente está vendo a imagem ali, eu acho que olhando fica ainda mais fácil de perceber. E aí a gente olha a tradição da igreja, né? Essa é uma igreja anglicana, é o congregacional nos Estados Unidos. Então, aí, por exemplo, é uma parte onde eu quero uma registração mais suave. O que são essas bolinhas brancas do lado? São memórias. Os órgãos modernos têm essa vantagem. Eu posso programar tudo, só apertar um botão e ele troca os registros. Então, cada uma dessas bolinhas é um registro diferente. Você tem uma infinidade de registros possíveis ali. Sim. Eu não lembro quantos registros tem esse órgão, mas é um órgão fantástico. E logo abaixo das teclas que você está tocando, também a outros botões brancos. Sim. Aquilo é o que exatamente? Também memória. Todos esses botões brancos abaixo do teclado são memórias. Esses do lado, que são os registros. Entendi. Então, a gente puxa e programa. Então, porque antes dos mecânicos, você tem que ter um registrador. Entendi. Era difícil tocar e trocar os registros. Esse é um órgão eletrônico ou com tubos? Não, esse é do tubos. E tem a pedaleira que está abaixo ali, que infelizmente o vídeo não mostra. A formação de um organista na época, e hoje, você que é também instrumentista, é uma formação longa, imagino que difícil, claro, mas também longa, que exige um longo período de estudo para se iniciar no instrumento? No período, digamos, barroco, os organistas eram cravistas, geralmente. Então, a técnica é, inclusive, muito próxima. Por exemplo, no estado do século XX, a formação era mais pianística, porque até a escrita e os compositores eram pianistas. Realmente, é bom ter uma boa técnica a princípio. Agora, a música é coisa que você estuda a vida inteira e ainda tem o que estudar. Pois é, você falou do cravo, acho que também nos ajuda na distinção com o piano. Sim. O piano é um instrumento de corda percussiva, talvez seja essa a maneira correta, enquanto o cravo é uma espécie de bliscão, né? É, ele dá um bliscão na tecla. E o órgão é completamente diferente, é um instrumento de sopa, é isso? Sopra, exatamente, com teclas. Então, é por isso que tinha aquele fole que gera o ar para um reservatório onde estão os tubos em cima. E aí, você tem esses registros onde você puxa o timbre, o som que você quer, você faz essa combinação. É uma orquestração, na realidade. E, então, o ar, ele, do registro está soando, quando você aperta a tecla, deixa o ar passar para o tubo, fazendo ele soar. Handel, a tradição do órgão na ordem dos beneditinos, quando vem ao Brasil o órgão, ainda não está no contexto, tão somente, entre os beneditinos, é isso? Não, para toda a Igreja Católica, era o órgão um instrumento oficial, o litúrgico. Como que acontece, e não sei se há uma razão muito clara, para que essa tradição seja guardada, preservada e levada adiante com tanta força, exatamente na ordem beneditina? Desde o início, eles sempre colocam, eles regimentaram muito mais, eles são muito rígidos nisso. Então, de todos os documentos, desde que eu estudei, na realidade, a reforma portuguesa, que trouxe os beneditinos para o Brasil. Então, eles sempre regulamentam isso. A questão do canto, principal litúrgico, teve uma época que foi aberto para o canto a quatro vozes, mas logo depois ele foi proibido. E a questão do órgão, sempre. Se não tiver instrumento, que não tenha nada. Mas, se tem instrumento, tem de ser o órgão. Pois é, algo que talvez eu tenha deixado passar, eu precisaria ter te perguntado antes. Mas, qual é a razão do órgão, especificamente, ser o instrumento escolhido pela igreja, liturgicamente? E ele aproxima muito da voz humana. Para acompanhamento, é o que mais se aproxima, é o que se torna, digamos, mais perfeito, entre aspas, para essa combinação de timbres. É tanto que, durante um período, o nome do órgão foi confundido com a forma musical, que é o organo. Então, depois que separou o nome, que terminou virando, na realidade, órgão, e a peça, esse estilo musical, continuou com o mesmo nome. Isso tem relação, justamente, com a maneira como nós emitimos a nossa voz? Que não é como no piano, um martelinho que bate na corda vocal, mas sim a passagem do ar, é isso? Sim, a grosso modo, na realidade, isso daqui é um tubo. Onde eu tenho os foles, dois foles, tem o tubo, a corda vocal, que, na realidade, gera tanto o timbre quanto a questão da afinação. Então, e é projetado. Inclusive, o tubo tem o que a gente chama lábio, tem o corte, tem a boca também, que a gente chama. Então, nós somos, na realidade, um tubo, né? E, só para reforçar o porquê da tradição beneditina, tem também, na verdade, essa ordem tem uma tradição, mantém uma tradição de maneira muito cuidadosa, é isso? Ou seja, eles que preservaram de maneira mais segura, enfim, mais detalhada, essa tradição que se estende há tantos séculos, é isso? Sim, exatamente. E, realmente, eles são muito cuidadosos nisso. Uma vez eu fui fazer um concerto aqui nos Carmelitas, então, só peças, claro, eruditas, só para o peço para órgão, terminou o concerto, aí vinha a missa. Só que a missa já era nesse estilo mais contemporâneo da reforma carismática. Então, era guitarra, bateria. Então, assim, era um choque, uma coisa que ia acontecer com o que aconteceu antes. E os beneditinos nisso, eles não aceitam. Eles não permitem nada que seja fora... Claro, com orquestra, por exemplo, eles aceitam um concerto dentro de suas abadias. Mas, para seus ofícios, só órgão e canto. Renan, a gente está chegando ao final. Uma última questão bem rápida. Você, um trabalho tão obsessivo, como você disse, tão extenso, você teve facilidade, foi bem recebido sempre nessas instituições, especialmente o caso da Ordem Beneditina, para ter acesso aos arquivos? Teve alguma dificuldade? Pode dificultar também para os historiadores que quiserem, como você, seguir nesse tipo de pesquisa? Os beneditinos realmente são uma ordem muito fechada. Eles têm os melhores arquivos brasileiros das ordens eclesiásticas, bem conservados, bem catalogados. Pode se comparar a qualquer arquivo europeu. Enquanto tem outras ordens que não sabem, está tudo empacotado, não sabe o que tem neles. Então, eu sou muito amigo de Dom Luiz, Dom Bertrand e Dom Antônio, a família imperial brasileira, e eu pedi uma carta de apresentação a Dom Luiz de Orleans e Bragança. E ele escreveu de próprio punho, então, uma carta, me apresentando e pedindo para abrir os arquivos para mim, dirigida ao Abade do Rio de Janeiro. E a minha surpresa maior que foi que eles não só abriram, me colocaram monge à disposição, a hora que eu quisesse voltar, poderia voltar, como também me hospedaram e eu não tive gastos algum com alimentação, com hospedagem, quando estava nos mosteiros beneditinos. Agora, tive muitas dificuldades em alguns arquivos, até igrejas mesmo, que, por exemplo, não deixavam pesquisar. Rêndel, eu imagino que esse tipo de dificuldade, para um pesquisador com o teu perfil, na verdade, seja um estímulo a mais, com a sua obsessão por não só descobrir, mas registrar de maneira segura os eventos no teu objeto de pesquisa. Queria te agradecer pela gentileza de vir até a Universo TV e compartilhar com a gente as suas descobertas. Muito obrigado, Rêndel. Obrigado, eu que tenho de agradecer. Legenda Adriana Zanotto